Quem disse que eu quero voltar, quem disse que eu tô com saudade, quem disse que eu tô sofrendo, tá mentindo, o que me balança é só meu paredão, a vida de solteiro eu não tranco mais não, tô no controle da situação, não mais seu bebê, vi o bebê e corro pro teu eu como, eu te odeio, vira, eu te adoro, o meu orgulho base pega o beco, ô bicho sem palavra é homem, bebo, viro bebê e corro pro teu colo, eu te odeio, vira, eu te adoro, o meu orgulho base pega o beco, ô bicho sem palavra é homem, bebo, aí eu medo, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu falto o meu orgulho base pega o beco, ô bicho sem palavra é homem, bebo que me balança é só meu paredão, a vida de solteiro eu não troco mais não, tô no controle da situação, mas seu bebê, vi o bebê e corro pro teu colo, eu te odeio, vira, eu te adoro, o meu orgulho base pega o beco, ô bicho sem palavra é homem, bebo, vi o bebê e corro pro teu colo, o meu orgulho base pega o beco, ô bicho sem palavra é homem, bebo, aí eu pego, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu falto o meu orgulho base pega o beco, ô bicho sem palavra é homem, bebo, aí eu pego, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu falto O meu orgulho passa e pega o beco, o bicho sem palavra é o me pego O meu orgulho passa e pega o beco, o bicho sem palavra é o me pego Isso é mais um da fábrica, pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó